Seus olhos são espelhos D'água Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor Andava Que não quis você De jeito algum Você viu por acaso Dois caras Assim Um gordinho da minha altura Com uma barba assim pra fazer O outro é baixinho Magrinho Não, não reparei não É, Eric Não Tudo bem com você, Isabela? Tá sim Por quê? Nada É que você tá tão distante Será que você já tá arrependida De não ter se casado com o Romão? Não Não é isso não Só tô tomando um ar E pensando um pouco na vida Você nunca pensa na vida? Claro que eu penso Então É só isso Mas você já esteve com Com o Romão Depois do que aconteceu? Ele não me procurou mais Talvez a gente tenha até terminado Pra sempre Eric Você tá satisfeito com isso? Você não vai com a cara do Romão, né? Não, Isabela Não Não é isso não É É que eu acho que você é ainda muito nova Pra pensar em casamento É De repente eu acho que você tá certo mesmo Mas eu sinto muita falta do Romão ainda Isabela Se o Romão gosta mesmo de você Ele vai voltar Agora eu acho que você devia Era ocupar a sua cabeça com outras coisas Estudar, por exemplo É uma ótima opção Você não pode se descuidar do vestibular Olha Tem um amigo meu lá de resenha De um professor Que diz que até um burro Pode virar médico Mas só um burro muito inteligente Consegue passar no vestibular pra medicina E Tem mais, né, Isabela Você e o Romão Ficando longe Vocês vão se conhecer melhor Através das cartas Quem sabe Vocês vão se casar mais tarde Quando ele terminar o curso Lá nos Estados Unidos É, pode ser De amor por correspondência Eu sei que você entende Quando você e a Cassandra se casarem Vocês vão se conhecer de cor salteado E de trás pra frente já, né? Bom, puxam aí, né, Isabela Eu tenho que procurar esses dois caras Eles querem fazer inscrição aqui na academia Eu vou lá, tá? Éric Obrigada pela força Seus olhos são espelhos d'água E aí Eu vou lá, tá? E aí Eu vou lá, tá? E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma